Em relação a isso aí Tem maluco que não tem coragem de assumir A sexualidade Aí espera a época de carnaval Pra poder soltar a franga O rapazinho ali usando a roupinha do Mickey Que bonitinho Não sei se tá usando calcinha Não dá pra ver, tá usando a sainha Pô, tá de sacanagem Pô, velho Se você, nada contra Mas se você tem alguma Alguma vontade de sair do armário Saia do armário, velho Tamo no país livre Não preciso esperar a época de carnaval Pra fingir que Ah não Esses quatro dias eu só tô pulando Eu sou hétero de verdade Tenho namorada Tenho até filho Beleza, cara Se você quer dar essa desculpa Estamos na sociedade livre agora, cara Não precisa esperar carnaval pra sair do armário Libera logo, velho Entendeu? Complicado, né, mano O cara bota ali a roupinha ali A cuequinha Não sei se é calcinha Tá parecendo calcinha, né Vou chegar perto Que o cara O rapazinho vai notar Que eu tô zoando ele, né Claro, eu não estou zoando diretamente ele Eu tô zoando aqui Tô zoando também Ah, tô zoando Tô zoando Estamos no país livre, mano Fala o que quiser Quando ele degredindo a imagem dele Quem tá se degredindo é ele mesmo, entendeu? Quem tá se passando por ridículo Botando calcinha, dando de saia É ele, não sou eu Certo? Dica aí Sai do armário, velho Entendeu? Sai logo Não espera o ano todo Se espera chegar carnaval Poder falar que Falar que liberou a franga Não Libera a franga o ano todo Logo Se solta, porra Entendeu? Faz que nem o Nego do Borel Beijar na boca de homem Do caramba Entendeu? Faz que nem ele, mano Beija na boca do maluco lá Lame o céu da boca do cara Não pá é livre, velho Fica a dica aí Enquanto um estão lá Pescar namorado Pra praia Pescar namorado, né Eu vou pescar game Olha aí, ó Bora Pô, a feira do rodo Tá rolando ainda Carnaval Pra quem é viado aí Pode botar fantasia Sai e ir pra pista Eu vou procurar Coisas boas aí Como os jogos E a parada toda Porque a caçada Não para, né Entendeu? Acabei de cruzar Com um monte de homem ali Usando sainha Porra, velho Vou dar minha opinião Sobre isso aí Não esconde, não E tem maluco Que eu conheço, hein Tem maluco Que eu vou trollar depois, né O cara fala que não Não é nada, não Só brincadeira Falei, mano O ano todo Fica grossão na voz Porra Dia de carnaval aí Quatro dias de carnaval Bota a saia Bota a saia aí Bota a parada toda ali Né Bota a saia E fica andando de De sainha No carnaval Libera logo, filho Sai do armário logo, filhote Sai do armário Fica fingindo que não é não, mano Ah, eu tenho namorada E minha família vai brigar Mano, e daí? As galera já tá ligada mesmo As galera já tá ligada mesmo A turma toda já sabe Todo mundo tá vendo aí Andando de sainha Jogo de PS4 Tá quanto, chefe? De PS4 aqui É com ela lá Tu não sabe por isso não? Não, eu também tô olhando Ah, tá, valeu Entendi Ó, que é bom, hein The Walker Dead Que é foda Assisti toda a temporada já Muito bom Recomendo Conspiração Borne Muito foda também Tá quanto esse jogo aqui, senhora? Senhora, tá quanto esse jogo aqui? Senhora? Tá quanto? Dez reais, né? Ah, é de X-Dense 16 Dez reais Ah, maneiro O preço tá ruim, não Só que jogo de dança Pra mim Jogo de dança Pra mim Só no Xbox 360, cara Por causa do Kinect Não usa fio Não usa porra nenhuma Só danças, ó E eu tenho todos Maneirinho, maneirinho Vamos dar mais um rolezinho aí Show de bola Choveu Tá tudo alagado Como sempre, né? Choveu Já queria apagar Parece que Não precisa nem muita coisa não Choveu um bocadinho Já Já fecha o tempo Carnaval Ó, tudo bem Tô vendo a garota ali, ó Arrumada de De mulher gata Porra, aprovado, mano Uma gata do caramba Olha aí Show de bola Mas, porra Homem vestido de Olha o 360 Olha o 360 ali, mano Nem queria Vou dar uma olhada ali Chama mais atenção Do que a mulher, mano Show de bola Olhadinha ali Rapidão Uma conversada Com o rapaz aqui Daqui a pouco Eu volto com o vídeo Beleza, cara? Só Só pra ver mesmo O GTA aqui, ó GTA 5 Deixa eu ver aqui O jogo tá dentro? É o mesmo jogo Que tá naquele dia, cara Deixa eu ver O que é o CD É, você tá com a réunzinha Bem leve Perguntar quanto é Tá quanto, já? Original Tá quanto? 20? Ah, 20 Tá certo e pouco Isso daí Entendi Tá 20 Pô, ganha chegar em casa Não tá funcionando, né? Poxo, mano Entendi, já Valeu, valeu Vou dar mais um rolezinho, hein Valeu Príncipe, cara Eu não sei o que que é Liga aí pra gente ver Tinha que abrir É, o gavete tinha que abrir Eu sei Tinha que abrir a gaveta Só a gaveta 60? 60 Cadê o jogo dele? Tem jogo, controle? Tá sem o controle Tá sem o controle Sem jogos também, né? Tá vermelho aqui, velho É, a impressão minha Vermelho? Ah, aqui é a luz dele Fica piscando Ah Ele tá sem o... Sem o CD Não, não Saga aí Isso aqui é problema Na VGA, cara Vermelho É perca total É PT Olha lá Tá aceso Tá aceso justamente Porque ele tá dando energia Na placa Só que ele lê a bios Não reconhece alguma coisa Ou alguma coisa Tá estragada Aí ele dá luz vermelha Porque aqui é tudo verde Isso aqui é tudo verde Tudo verde Se ele tá dando vermelho É porque tá ruim Entendeu? Só dá pra aproveitar as peças mesmo Pra me levar ele agora Sem botar preço Isso aqui é sucata Vai me levar agora Vai me levar agora Sucata Isso aqui é sucata Tá dando luz vermelha É só aproveitar a peça Já caiu Tá rachado Tá aberto Eu já vi aqui Ó Sucata Preço de sucata Então vai jogar fora Porque quem for testar a prisão Não vai funcionar Vai sucata Sucata Vai me levar como sucata Chora rápido aí Não, fala aí Não pode botar preço No teu produto Vai falar um preço Se eu quiser eu levo Se eu não quiser eu levo Só que não tá ruim O vermelho já era É luz da morte É 3RL 3RL já era É sucata Ah, não é 45 não Não Porra 45 no joguinho Que não vai funcionar Se ele tivesse funcionando Eu teria que correr atrás de jogos Controle Cabo pra ligar na TV 45 ficaria inviável Melhor pagar 100 no completo Pagar 45 no ruim É sucata isso aí, cara Você vai ficar perdendo teu tempo Levando o preço pra baixo E pra cima Eu vou dar um pulo na feira Quando eu voltar Fala o preço Que é pra mim E bora Valeu Tá tranquilo então Só dá pra aproveitar Mesmo as peças Chegando aqui no final A parte final da feira É claro que a feira tem Sua parte de legumes Frutas Mas a feira da bagunça Finalzinho tem ali E resumindo A do videogame ali Cara Se for comprada Com a 45 reais É prejuízo Porque Vai que seja uma limpeza O videogame volte a vida Ou não Se de repente voltar a vida Não vou voltar Pelo menos a fonte ali Funcionando Eu testo o outro videogame Que eu tenho em casa Se tiver ruim Se tiver bom Outro videogame Se tiver bom Que eu peguei Naquela última caçada Eu embrulho ele Coloco no controle Coloco no jogo original E espaço pra alguém Que se divertir Espaço pra alguém Se divertir Tá ligado Eu já tenho 360 já Então Preciso ter dois 360 Apesar que aquele lá É o primeiro modelo Né O modelo é um pouco raro De encontrar Né A feira tá bem bonita Hoje Né Vou acabar de gravar Aqui as paradas E vou levar as paradinhas Tem que levar comida Pra tartaruga também Né Tartaruga é engraçada Que ela É desinfetante Essa parada aqui Acho que é desinfetante Tartaruga apareceu Lá na minha casa Do nada Acho que eu devo ter sido Algumas mulher Que deve ter botado Uma coma pra mim Mas foi bem vindo A coma Tartaruga me diverte muito Ele é engraçado É manso Né Faz um barulhinho engraçado Bacana Vamos ver Dá uma esvaladinha Aqui no finalzinho da feira Aqui sempre tá Sempre tá escutando Uma musiquinha Esse rapaz aqui É mano Aqui fechou a feira Que não tem mais nada Aqui Tem os amigos aí De antiga Aí Bacinho Como é que você tá Beleza É Tem mais algumas rodas aqui Essa roda branca aqui Me interessou Interessou essa roda Perguntar Quanto essa roda aqui Show de bola Mais nada não Fechou aqui Maravilha Se tiver Se tiver uma última parte Vai ser negociando Com o cara lá Entendeu Mas Beleza Vamos juntos Muito obrigado pela participação Não esqueça de deixar aquele like E nos vemos no próximo vídeo Na próxima caçada Valeu Ó mais um controle aqui Tinha nem visto É Mas tá ruim Já vi que tá com o botão ruim Beleza Forte abraço a todos Valeu Vou ver se eu acho Do cara aqui É bom mesmo Pimenta sem pimenta Fica com pimenta Mara que não Ferra com a minha boca Valeu chefe Valeu Boas vendas Eu vou falar assim Amo carnaval Fica com pimenta Sem pimenta Caraca Caraca Essa criança aqui Ver se vai dar ruim Mas eu comento Se eu não morri Negociei com o cara aqui Vim então Pra levar Só pra mim Por causa da fonte Ver se eu coloco A fonte No meu outro videogame Só pra testar Videogame eu sei que tá zoado Mas tem um HD dentro Dá pra formatar Fazer igual um pendrive Já era Aí ó Que eu falei Os caras não Os caras não saem O ano todo Se vestido de Os caras andam Todo vestido de homem Quatro dias no carnaval Veste de mulher É brincadeira isso Sai logo do armário Logo Libera O que é engraçado Que aqui onde eu moro Aqui né Já que eu ia paguar Tem um clube aqui Próximo aqui Chamado 1140 Nossa Esse moleque vive lá Aí é hétero E as namoradas Acreditam né Não não Ele vai lá tomar cerveja Igual o maluco falou pra mim Não eu vou lá Porque a cerveja é barata Ah se eu quiser cerveja barata Eu vou no mercado Eu vou tentar agora Gravar agora né Nossa O telefone não para Jesus Cristo Então galera Comprei o videogame Por 20 reais Decidi comprar O cara queria 60 40 Nem lembro quanto ele queria Só que eu falei Fui realista com ele Aqui é xadrez Não é dama não Então se negociar pesada Peguei 20 pratos Tá com o HD Aqui o case do Xbox original Correto E o que me interessou mais Foi a fonte também Por que? Porque através desse aparelho aí A gente vai testar A gente vai testar O meu Xbox Branco Que eu peguei naquela Caçada game aí Que eu peguei aquele Xbox Ali junto com o PS3 Fetch O PS3 Fetch Eu descobri o problema dele Eu tenho que comprar Um bagulho de resistência lá Que serve pra modificar lá E com certeza vai dar bom Quando eu conseguir consertar O PS3 Fetch Só que com as peças desse Eu vou tentar montar Aquele Xbox Então de qualquer forma Por mais provável E se não der certo Porra nenhuma A fonte tiver boa Vendo a fonte separado Pra alguém E os cases 60 GB 60 GB Cada um Beleza galera Forte abraço a todos Essa foi a caçada De carnaval mano Enquanto um se veste De bota calcinha Colada no rabo Eu procuro Eu vou atrapalhando Minha ligação Minha ligação Minha gravação né Então eu vou estar Me despedindo de vocês Beleza Enquanto uns Coloca a calcinha Colada no tonho Né E vão pular carnaval O ano todo é macho Quatro dias do carnaval Bota a calcinha E saia curta Orelhinha de Orelhinha de coelho Né Mas fazer o que né São os jovens Homens da atualidade Né Os héteros da atualidade Né Bissexual né Que fala Heterossexual não É Retrocessual Retrocessual Ah sei lá Essa porra que os caras falam aí Os caras usam calcinha Ficam botando Gelzinho na sobrancinha Ele fala que é retro Retro Ah galera Deixa nos comentários Que eu esqueci a palavra Beleza Forte abraço a todos Não esqueça de deixar aquele like Tamo junto Até uma próxima caçada Aí no estilo Diana Jones Beleza